Música Bora de oportunidade de emprego? O Cine da Serra tem 383 vagas, repositor de mercadorias, mecânico, embalador, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga e outras oportunidades por lá também. Você pode ver os detalhes pelo site maisemprego.serra.es.gov.br Já a agência do trabalhador de Cariacica tem mais de 580 oportunidades, ajudante de serviços gerais, motorista, instrutor, almoxarife, gerente de RH, porteiro e outras vagas por lá também. Os detalhes em cariacica.es.gov.br